Viva Mãe de Deus e Nossa, nossa vida e nossa luz Vai-nos sempre, Mãe querida, paz e amor no bom Jesus Esta vida nos estrelos, traz em paz, traz em perdão A nós, Mãe, que vos trazemos com amor no coração Viva Mãe de Deus e Nossa, nossa vida e nossa luz Vai-nos sempre, Mãe querida, paz e amor no bom Jesus Ó Divina Pastora, respeitei o vosso olhar Sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso mão Viva Mãe de Deus e Nossa, nossa vida e nossa luz Vai-nos sempre, Mãe querida, paz e amor no bom Jesus Mãe querida, paz e amor no bom Jesus Mãe querida, paz e amor no bom Jesus Mãe querida, paz e amor no bom Jesus